Passou por audiência de custódia a mulher suspeita de atos de racismo em Sorocaba. Vamos entender como tudo aconteceu, aliás foi no laboratório médico, não é? Ao vivo com a repórter Daniele Gonzalez que tem as informações. Oi, Dani, atualiza esse caso pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão assistindo Manchetes Noticidade. Nós, inclusive, recebemos agora há pouco uma nota do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dizendo que foi concedida liberdade provisória pra essa mulher mediante o comparecimento dela nos próximos passos deste processo. Mas pra gente entender os detalhes sobre esse caso, essa mulher de 59 anos foi ontem por volta do meio-dia em um laboratório médico que fica no Jardim Vergueiro, em Sorocaba, para realizar um exame de sangue. Mas quando ela chegou no local, ela não realizou um protocolo que é de entregar o exame médico na recepção. Por conta disso, ela ficou um tempinho esperando pra ser atendida. Isso, segundo informações do boletim de ocorrência. E por conta dessa demora, a coordenadora do laboratório, uma mulher negra, ofereceu ajuda pra ela e também atendimento. Só que segundo o boletim de ocorrência, em todo momento, ela negou ser atendida. Ela, inclusive, teria apontado para outras funcionárias brancas do local dizendo que gostaria de ser atendida por elas. Logo também, ela pediu pra conversar com algum responsável, com algum gerente do local. E quando a gerente apareceu, também uma mulher negra, ela também recusou atendimento. Por conta disso, funcionários e também pacientes que estavam no local ficaram irritados com essa situação e acionaram a polícia militar. A filha dela, quando percebeu que ela acionou a polícia militar, pediu desculpas pela situação. Elas foram levadas para o Distrito Policial Norte de Sorocaba. Ela foi presa em flagrante, passou por audiência de custódia hoje e, como disse, foi concedida a liberdade provisória pra ela, Barazal. O caso, assim, triste, não é? Que ainda continua acontecendo, porém, a pessoa vai ter a condição de se defender, explicar o que aconteceu, mas parece que tá claro aí quando existem testemunhas, pessoas ao lado, né, Dani? De qualquer forma, qualquer ato de injúria racial ou até mesmo vai de racismo, não dá pra se aceitar nos dias de hoje, principalmente. Mais alguma coisa nesse caso ou a gente segue? Pode seguir, Barazal. Todas essas informações que eu disse agora há pouco são com base no boletim de ocorrência, de testemunhas que presenciaram todo esse ocorrido. Então, agora, aconteceu essa audiência de custódia que esse caso deve continuar sendo investigado, né, Barazal? Tá bom, é isso aí. Obrigado, viu? Dani Gonzalez, conversando com a gente ao vivo. Tá bom. Tá bom. Obrigado.